Esse é o canal rei do deboche e esse é um corte de uma live. Não se esquece de se inscrever, deixar um like e uma doação bem gorda. Vou te dar uma colher de chá. Mas é no máximo 12 minutos esse capeta aí, viu? Viu, R.M.? Vagabum. Dá o aviso aqui. Quando eu começo desse jeito, vocês já sabem, né? Não achou 10? Ah, vai te cagar aí, R.M. Põe ali nos vídeos dele, tem um monte de 10, cara. Você é sensível. Mas eu acelero. Ai, meu Deus. Por que você fala dessa maneira grossa? Grossa? Quem é que fala grossa? Ele senta no grosso. Esse vídeo não é pra você. Vamos lá. Pior que tem 10. Ela vem tomando algumas decisões um tanto polêmicas, pra não dizer coisas piores aqui. Do que é o assunto agora que o vídeo vai ser igual, só que quanto assunto? Ubisoft tomando jogos na sua biblioteca. Curinha, né? Então a gente tem que pegar... Baita jogador do Ubisoft. E a gente sabe que teve um período em que ela tirou jogos da franquia, assassino e espírito do pessoal. O pessoal ficou revoltado, reclamou. Ela voltou atrás. Não, foi um erro. Me desculpa. Não sei mais o quê. Foi só um erro. Depois, passou um tempo, ela deu umas declarações que os jogadores deveriam ser acostumados a não serem donos dos seus jogos. Ok, né? Deu essa declaração aí. Nunca jogou nada do Ubisoft, eu reclamava. E aí, do nada, na calada da noite... Uma piada de... Uma empresa vacabunda, safada e sem vergonha da Ubisoft vai lá e simplesmente tira o The Crew da sua biblioteca. Seja você do PC, Playstation, Xbox, não interessa. Ela rapou o jogo da sua biblioteca. Vamos lá. Então, se tá falando um, eles avisaram. Jogadores queixam-se que The Crew foi removido das suas bibliotecas digitais, sem nenhum aviso. Não, eles avisaram sim, senhor. O velhinho tirou de merda. A Ubisoft lançou o The Crew em 2014, um jogo de corrida... Inclusive, ela avisou quando é que o servidor ia ser fechado. Deu tempo pros caras jogarem e disse que ia remover porque o jogo precisa do online. Como é que tu vai jogar? O cara é tão burro que ele me faz um vídeo exigindo de jogar um jogo online que foi fechado o servidor, cara. O velhinho, que engraçado. É mais uma desculpa, enfiar o pé da cadeira no cu. Ele não é um jogo full online, porra. É, sim. Que nem esse mais recente aí dela. É, full online, vagabundo. Mentiroso, vagabundo. Existe uma missão de perguntas. Pra quê? Pra enfiar no teu rabo sul. Pra que a sua arrombada, tu vai botar... Arrombada? Tá falando da Sonya, da Ubisoft ou da tua rua? Mas eu já sei. É pra ter a mesma desculpa do The Crew. Não, porra. A gente encerrou o servidor, ficou injogado e a gente retirou o jogo da biblioteca pessoal. Às vezes avisaram. Chora mais. É isso que a empresa fez. Jogando o jogo online, tu já vai saber que vai acontecer isso aí. Todo jogo online, o servidor, um dia, vai cair. A Ubisoft tirou o jogo das suas bibliotecas digitais. Esses relatos indicam que, sem qualquer aviso prévio, a Ubisoft removeu o The Crew das suas bibliotecas digitais para PC, Xbox e Playstation. X-Box. O que resulta numa mensagem ao indicar que jogar um jogo. Até pra falar do videogame, ele chuta uma piroca. Uma penca de piroca. É. Um cacho de piroca. Assim, pessoal. Olha. Fala, Pedro Zanara. Continua aqui, né? Tem mais coisa, né? Pedro de Porco. A sua presença na biblioteca não parece ter nenhum tipo de valor. Mas é mais uma bizarra situação em torno do cancelamento que vai ser as suas licenças digitais, que poderá causar alguma surpresa. Ao invés de disponibilizar opção para jogar offline... Isso aí que eu sempre... Cara, é isso que eu sempre falo. Tipo assim, você quer... Porra, tem que botar online. Cara, essa doença que as empresas têm de... Bota o offline pra um jogo que é totalmente online, né? Pra ter registro. De quantos jogadores estão realmente jogando o jogo. Se alguém está burlando o jogo. É tão burro que nem jogou o The Crew, certo? Nem sabe o que está falando. Cacete, velho. Ai, cacete, velho. Ele gosta de cacete novo. Sei lá, vamos supor que você bote for online num jogo que, simplesmente, na primeira semana, morreu. Não vendeu absolutamente nada. Aí passa a ser alguns meses, como já aconteceu com alguns jogos. Simplesmente a empresa vai lá e desliga o servidor. Com menos de um ano de jogo, o jogo foi falência. Não é o caso do The Crew. Ficou aí nove anos ligado, mas... Bem cacete. Cara... Até no exemplo desse código. Podia botar... Vai ficar jogável, pelo menos, offline. Pelo menos isso. Respeitando quem comprou o jogo. Ah, mas... Aí vai vir os caras. Não, pô, mas é um jogo velho. É porque tiveram nove anos só pra jogar, né? Véi porco de merda. Os mesmos idiotas que defendem a porra da retro do Xbox me falam a merda dessa. Você sabe que é pra vocês. Que fica defendendo o retro aí e depois vem... Não, mas é jogo velho. É. Seu arrombado. Porra. E aí... Não, porque vem os caras... Não, porque... Porque ele tá reclamando da retro. A mídia digital, né? O full online é o futuro, cara. Isso é normal, gente. A gente tem que entender que é normal. Não, de vez o cara falar assim... Olha, galera, infelizmente, a porra da maioria dos jogos hoje é full online. Entendeu? Reclamar. Não, ele aceita de boa e fala que o futuro... Cara, imagina quando essa porra... Imagina quando essas merda... For tudo nuvem pra jogar. Que é o sonho das empresas. Literalmente botar tudo nuvem. Você literalmente não ter comprado nada. Imagina o Fedorão da Sparta, esse cara, hein? Podridão que não é? Quem quiser, ela arranca o jogo de você. Quando você tiver sem internet, você não joga porra nenhuma. Quando o servidor tiver fora do ar, você não joga porra nenhuma. Quando o servidor tiver capenga, tu também não consegue jogar porra nenhuma. Esse é o futuro que você fala que é normal. Não é? Cabeça de jirico, de merda. Seu lixo, mano. Você que fala uma porra desse, é um lixo. Tá falando dele mesmo, né? Você que aceita isso, você é um frouxo, um lixo de pessoa. É. Você não é um gamer, você é um frouxo. É. Um palhaço, você que aceita uma porra dessa. De uma empresa ladrona como Ubisoft. Tá roubando o jogo do jogo. Ou meio que senta no colo de outro, igual o velho porco, hein? O que mais? Você não tem capacidade, não. Vamos botar aqui offline, como, pô... Pelo menos em respeito a quem comprou o jogo. Não, pô. Vamos tirar o acesso total. É uma vagabundagem de empresas. A galera vai pro PC. Quem tá nos consoles vai pro PC. Quem já tá no PC já pirateia mesmo. A galera vai piratear a porra toda, né? Jogos que tem alguma proteção. Os caras vão esperar até o infinito. Até eles tirarem aquele bagulho de denuvo. Você acha que é isso o nome? Sei lá, que protege lá. Denuvo? Os caras vão craquear o jogo. Vai jogar o bagulho offline. Vai zerar o jogo. Ou vai jogar um pouco pra se divertir, dane-se. Vai colocar uns mods ali pra deixar o jogo até melhor. É o futuro da empresa. É o futuro. Vocês vão falir. Vocês merecem, né? Empresas que insistem em fazer jogos. Que, porra, não é... A gente não tá falando de jogos que é full multiplayer, porra. Tipo Fortnite. Tipo PUBG. Tipo Fall Guys. A gente tá falando desses jogos, porra. Entendeu? A gente tá falando de jogos que, tipo, tem ali um online. Dá pra você jogar com pessoas. Mas tem campanha. Dá pra você jogar sozinho. Não tem necessidade do bagulho, porra. Não tem necessidade de ser full online pra tu desligar o servidor. E depois tu ficar com a desculpa. A gente desligou, você não ia ter acesso mesmo. A gente tirou da biblioteca de vocês. Só nove anos depois. Eu tenho certeza que ela vai dar essa desculpa. Sabe? Então, assim. Porra. Pois é, José. Pois é. É muito triste, cara. É muito triste a situação em que os gamers chegaram. Sabe? Pra mim é triste. O pedaço de merda aí, José. Tá falando que não avisaram que ia ser retirado o The Grill da galera. Como que não? Foi avisado. Tiveram bastante tempo. Eles avisaram até quando que eles iam desligar o servidor. Revoltante. Tá? Psicopata do caralho. É a pessoa falar assim. Não, pô. Mas é natural, cara. As coisas serem full online. Eu tenho que aceitar. Não tenho que aceitar porra nenhuma. A gente tem que reclamar, entendeu? Botar pressão. Eu, sinceramente, até hoje, da Ubisoft, eu só joguei o The Division e o Far Cry 3. Ó, viu? Não joga. Agora, olhando pra esses outros jogos. Ah, tem aquele Ghost Reckon lá que eu dropei aquela merda lá. O Breakpoint. Um lixo. Então, assim. Se continuar assim, mano. Eu vou tomar birra da empresa e não vou comprar mais nada. Nem jogo que é só... Viu o jogadorzão da Ubisoft aí? Far Cry 3. E nem sei qual foi que ele falou ali. Olha, ó. Far Cry 3. Há 35 anos atrás. Salve, Luiz. Offline eu vou querer jogar mais na empresa. Porque isso aí é uma... Cara, é uma bizarra... A gente sabe e tem noção de que, tipo... Ah, o que a gente compra não é nosso. Eu sei que vocês vão falar essa merda. Eu tô careca de saber. Literalmente, careca de saber que é assim que funciona. Mas até hoje eu não tive nenhum jogo retirado da minha biblioteca. Nem por erro da Sony, nem por empresa de terceiro que é. Porque ninguém nunca tirou jogo de mim. Eu acredito que de você também não foi retirado. E se aconteceu, foi algum erro. E geralmente quando acontece, não é pelo jogo ter sido comprado. É quando você resgata da Plus, essencial, por exemplo. Aí acontece o erro. Você tem que ligar lá pro setor e pra lá, pra lá, reclamar. E ligar pra setor, velho. Agora, eu nunca tive jogo retirado. Ligar pra setor, velho. Um dia eu não dei retirado da loja. Drive Club já foi retirado da loja. A Cavaleiro do Zodíaco foi retirada da loja. E os meus jogos estão ali. Eu posso baixar a hora que quiser jogar. Entendeu? Até hoje ninguém tirou nada. É só Ubisoft. Se você reparar, é só Ubisoft que tá insistindo fortemente nessa questão de que... Ah, vocês não são donos do jogo. Vocês têm que acostumar a jogar pelo serviço. Ela quer que jogue pelo serviço. A empresa aqui não quer vender jogo. Tomara que você vá à falência. Tomara que você feche a merda das portas, Ubisoft. É. Tomara que você feche as portas. Ou que outra empresa te compre e tire essa ideia de full online a porra toda. Entendeu? Por isso que eu tô valorizando mais, assim, de certa forma... Não todos os índios, tá? Tô falando índios caprichados. Por isso que, de certa forma, eu tô olhando pros índios de uma maneira diferente. É. A empresa não tá preocupada. Ah, vou botar full online no meu jogo índio. Ah, lá, bota. Porra, você se diverte, brinca. Não fica com essa ideia de, porra, a empresa vai tomar o jogo de mim. Porra, cara, olha. Chora, velho. Ele tá revoltado por uma empresa que nunca jogou nada. Nunca jogou Ubisoft, quer falar merda. É só pra ganhar views. Vagado. Você não vê a Sony, você não vê a Microsoft, falando que vai te tomar o jogo. Eu não vejo elas falarem isso. Quem insiste é Ubisoft. Aí começou com o The Crew. Ela tentou fazer com o Assassin's Creed, só que o pessoal cheou pra cacete e ela voltou atrás. Eu não lembro qual foi o Assassin's Creed. Não sei se era um ou dois jogos da franquia. O boqueteiro nem sabe o que eu tô falando. Aí que eu não tô lembrado o nome. Entendeu? Agora já fez com o The Crew. E o Ring Light lá ainda. Você vai fazer aí com o quê? Com o Far Cry? Certo, o boquete fica melhor daquele... Tá criando o Ring Light. Comprou. Eu não tô falando nem que pegou pelo serviço da presencial, uma Live Gold, não. Comprou. Por mais que a pessoa não tivesse acesso, o mínimo de respeito, de consideração que eles poderiam ter por quem comprou o jogo, né? É, e as fontes são... As fontes a gente percebe a veracidade. Ela pode simplesmente chegar lá, lançar um patch de atualização, remover a obrigação do... Tá, mas cadê as provas aí, ô Brambate? Bem vagabundo, hein? O que desse pra pegar de troféus pegava, se fosse o caso, ou se não se importava. O equipador de piroca, hein? Pra brincar mesmo, no mundo aberto ali. Parabéns, Ubisoft. Parabéns, Ubisoft. Parabéns. Pô, cara, o Declore 1 é de 2014, mano. 10 anos atrás, cara. Cara, você tá conseguindo uma façanha de te odiar mais do que o Deo Nintendo. Você tá conseguindo essa façanha. Eu já não sou muito fã das suas franquias. É, então o que quer falar? Você lançou aí, tem um jogo aí com um precinho que, meu amigo, olha, tá uma bizarrice. A Ubisoft e suas versões de luxo, você acha que a versão de luxo de uma Sony, de um jogo da Sony de 400 reais é caro? Sim, é caro. Tô falando aqui que é barato. Mas, meu amigo, um jogo recente dela aí, saiu os preços. Eu nem lembro o nome do jogo, mas, cara, 650 reais. Nem lembro o nome do jogo. Cara, a Ubisoft tá igual a Vatac também, se eu não tomei, era 619, né? Aumentou. 620, entendeu? Passando de todos os limites do aceitável, cara. Não dá. Cara, sinceramente, a empresa perdeu a linha, perdeu a noção, né? É, ô probariz. Nem com essas porra de tetraei também. Mas a Ubisoft literalmente perdeu a linha. Perdeu a noção do ridículo. Ridículo, a pessoa não joga nada do que é reclamar. Palavrões, a galera aí que ficou até o final. Irmão, os palavrões não foram direcionados a vocês, pessoas normais, né? Eu não sei vocês, mas eu percebo claramente. E as pessoas que defendem que a gente... Na cara dele, o jeito que ele fala, ele fala assim, olha, ele faz um vídeo maluco pra sair dali, pra ir pegar hibernal, dar o rabo pra alguém, chupar uma piroca. Ele, tipo assim, ele não tá, ele não é isso aqui que tá aqui. Isso aqui é só o personagemzinho dele ali que ele faz pra mostrar que gosta de chupar piroca e atrair mais comedor pra ele lá no Rio de Janeiro, pra que a rua inteira dele... Que ele enfia a rua inteira dentro do rabo dele, que a galera inteira vai... Os cria, entra inteiro dentro do rabo dele. Mas isso aqui, isso aqui é fachadinho, isso aqui ele só... Ele grava ali e sai rindo, sai rindo da cara do outro. A empresa deve tomar os jogos de volta. Sai rindo e chupando piroca. Se você acha que isso é normal, o palavrão vai pra você mesmo. Isso chupa de piroca. Agora, se você não, beleza, tranquilo. Enfim, comenta aí embaixo no vídeo o que você acha, deixa o like, compartilha e se puder. E se puder, come ele. Se puder, come o cozinho e porco dele. O cu de Matusalém. Matuza porco. Matuza porco. Matuza porco. Matuza porco. Abertura